A gente já provou sorvete vendado, a gente já misturou sorvete e a gente deu uma pesquisada e achou alguns sorvetes com sabores muito bizarros. E por incrível que pareça, o sorvete pode ir muito além do sabor de flocos. É o que eu digo. Olá, mundo! A gente ama sorvete, vocês viram mais um vídeo no canal, manda mais porque tá pouco. Nesse vídeo, a gente decidiu dar uma googleada, como sempre a gente faz aqui no canal, pra descobrir as coisas. E hoje a gente vai descobrir os sabores de sorvetes mais nojentos e bizarros do mundo. Começando, obviamente, com o Japão. Em Tóquio, no Nanjataan, os caras tomam sorvete de carne de cavalo crua. Tinha que ser no Japão. Tudo bem que no Japão a gente come peixe cru, na verdade a gente come peixe cru aqui no Brasil também. Sushi, quem não gosta, mas assim, imagina um sushi de carne de cavalo crua. Acho que rola, as pessoas comem, mas assim, um sorvete de suki, nojo. E esse Nanjataan é horroroso, né? Pelo amor de Deus. O Nanjataan é tipo um mini shopping que existe lá no Japão. Não satisfeitos apenas com o sabor de carne de cavalo crua, Os caras tem outros sabores como língua de vaca, sal, yakisoba, polvo e lula. Mano, você imagina um sorvete de sal, velho, pelo amor de Odin. Odin, pelo amor de Odin. Não, eu ia ser nojentaço. O próximo sabor é lagosta. Pra você que tem um gosto mais requintado, um paladar um pouco mais apurado, uma coisa um pouco mais rebuscada, sorvete de lagosta. Onde? Numa sorveteria chamada Benebius Chocolate Emporium. O empório do chocolate Benebius, olha só. Que fica no estado de Maine, nos Estados Unidos. Então o que que eles pegaram? Eles pegaram a lagosta, eles congelaram a lagosta e fizeram sorvete. Eu fico imaginando como deve ser, tanto a carne de cavalo crua, que os caras também fazem yakisoba, polvo e lula. Tipo assim, sorvete de frutos do mar, de um modo geral, deve ser um negócio, eu imagino um sorvete meio pegajoso, sabe? Um negócio meio... Mano, o bagulho tá lá e você abre, imagina, você abre e vem aquele cheirão de final de feira, de pê... Nossa, que nojo, pelo amor de Deus. Outro sorvete também que tem cheirão de final de feira, provavelmente é o de pêra com blue cheese. É uma fruta pêra misturada com queijo. Blue cheese na sorveteria Saltenstrom, na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Cara, blue cheese é bom no hambúrguer. Hambúrguer, pão australiano, hambúrguer ao ponto, vermelhinho sangrano, blue cheese, rúcula, cebola caramelizada. Isso é muito gostoso, mas assim... Pêra com blue cheese gable. Vira um negócio meio agridoce, sabe? É tipo quando a sua avó, no Natal, coloca maçã no meio da maionese. Deve ser a mesma sensação. Nossa, eu nunca comi maçã com maionese. Mas enfim, vamos para o próximo sorvete que é abacate com nata e hortelã. Na minha opinião, esse é o sorvete mais passável dessa nossa seleção de sorvetes mais nojentos, bizarros e horrorosos do mundo. Onde? Na Creole Creamery. Que fica em New Orleans, New Orleans, sei lá. Pra explicar um pouco porque seria passável esse sorvete, o abacate e hortelã são coisas doces. O abacate, por exemplo, pra você comer abacate com açúcar amassado, é uma delícia. Eu adoro. E nata é um negócio que não tem muito gosto. Não é um negócio que influencia muito... Não tem um gosto forte, você fala, nossa, realmente isso aqui tem gosto de nata. Então eu acho que seria um sorvete assim, docinho gostoso, leitoso. Eu acho que a gente vai tirar. Ele saiu da lista, vai. Ele não é estranho, ele é legal. O próximo sorvete é um sorvete que tem muitos fãs, não o sorvete, mas o sabor dele, que é o sorvete de bacon. Eu sei que tem muita gente que curte bacon, mas será que um sorvete de bacon ficaria bom? Ele foi criado por algum americano louco, usando bacon frito no açúcar mascavo, com canela, baunilha e rum. Parece bom. Na minha humilde opinião, eu acho que ia ser delicioso, porque assim, eu já comi uma bala de bacon, que foi uma das piores experiências da minha vida, porque tinha formato de bacon e tinha sal em volta da bala. E tipo, o sal era nojento, o sal tinha o gosto de bacon e a bala era doce. Então, mas isso que eu ia perguntar, por ser uma bala, o foco é ser doce ou ser salgada? Na verdade era pra ser o gosto do bacon, aí tinha o sal... Era nojento, mas assim, quando você... Imagina, pega o bacon cruzinho, põe lá com rum, açúcar mascavo, baunilha. Cara, eu acho que não tem como ficar ruim, velho, mas enfim. Salmão grelhado com cream cheese. E amantes, esse é o sorvete de temaki para os amantes de temaki. Onde? Na sorveteria Max & Minas Homemade Ice Cream & Ices, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Obviamente que deve ter muito louco viciado nesse sorvete. Eu adoro temaki, ultimamente tenho comido menos temaki, porque eu sei muito mal, mas a gente sempre que dá, a gente sai da grava e sempre comendo temaki, porque temaki é vida. Outra coisa também que a galera gosta muito de sair da gravação e comer é cheeseburger. Agora você imagina sair de uma gravação e tomar, comer, tomar um sorvete de cheeseburger na heladeria Coromoto, na Venezuela. Eu vou até falar um espanhol melhor que o meu, vai. Heladeria Coromoto na Venezuela. Eu sou muito falador de espanhol, por favor, me encontradem para la vara de espanhol com todos e com todas. E não é só sorvete de cheeseburger que os caras tem lá, não. Tem também batata frita, hambúrguer, queijo e um molho especial. É quase um McFlurry sabor McLunch feliz. É que, ô, velho, é que você tem noção que as coisas são congeladas, com uma parada, depois elas são, tipo, passa o lanche, depois o molho vira sorvete, velho, que... Ah, mas para finalizar essa lista, imagina... Imagina, você abre o pote, você vai lá, assim, você abre o refrigerador da sua casa, possivelmente é feijão. Mas imagina, você abre o pote com sono, abre o pote, pega uma colher, põe na sua boca um sorvete de... alho. E obviamente que para combinar os sorvetes bizarros, teriam que ter dois apresentadores bizarros, que vocês vão seguir em todas as redes sociais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, se está gostando do que a gente está fazendo por aqui, está ficando legal, vocês estão gostando? Eu estou gostando muito, então se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Snapchat, no Twitter, porque a gente posta as coisas ao vivo. Ó, lá no celular também, vai no nosso canal, tem um sininho, clica no sininho para você sempre receber notificação quando sair um vídeo novo, e clica no i, aqui em cima da cabeça do apê, que tem o último vídeo que foi postado no canal, o vídeo anterior é esse aqui. Então clica lá que você assiste, tá bom? Um beijo, um queijo, um sorvete de queijo, e um sorvete de alho. Cara, eu não sei. Porque se você pensar por esse lado, dá muita abertura para o que a gente quer fazer. Mas se você pega o que as pessoas estão comentando, é meio complicado, tá ligado? Não entendi nada do que você falou. Não. A parede tem esse tamanho, e a mesa tem esse tamanho também. Então para a gente sair daqui, é assim que faz. Eu vou mostrar para vocês, é um processo muito simples. Você tem duas maneiras, ou por aqui, ou por aqui. Tá aqui, ó. Você vem por aqui. Ó o piquebrando a mesa, ó. Ó, você vem aqui, né? Aqui na mesa, ó. E... Uou! Viu? É assim que sai do estúdio. Você acha que travesti é bagunça? Beleza, ó. Apenas, sai daí. Fala se o programa não ia ficar muito mais legal só comigo, ó. Vamos lá. Olá, mundo! Hoje a gente vai ter um sorvete aqui bem legal. Uh! Vou falar um sorvete mais bizarros. Aqui, pô. Muitos aí. Uou! 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 Stage, 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 conta 3, 2, 1. Stage. 3, 2, 1. Flocos, errei de novo, era de chocolate.